É notícia em dois minutos. De janeiro a setembro deste ano, a Força Aérea Brasileira já transportou 170 órgãos para transplante. Em 2019, foram 167 órgãos transportados. Nos últimos quatro anos de trabalho, a FAB já ajudou a salvar 933 vidas. De acordo com a FAB, as tripulações permanecem de sobreaviso nos esquadrões de transporte em tempo integral em todo o Brasil. Assim que o Sistema Nacional de Transplantes recebe as informações iniciais para a captação de um órgão, a FAB é acionada e prepara os meios mais próximos para cumprir a missão de transporte. Quem está com dívidas no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, poderá renegociar os débitos com descontos de até 100% nos encargos moratórios. Podem ser renegociados débitos de contratos concedidos até o segundo semestre de 2017, vencidos e não pagos até 10 de julho de 2020. Para aderir ao programa, é preciso solicitar essa opção junto ao agente financeiro até 31 de dezembro de 2020. O valor da parcela da renegociação não poderá ser inferior a R$ 200. A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia colocou à venda 53 imóveis da União sem uso em todo o país. Os imóveis estão localizados no Distrito Federal e nos estados do Acre, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins. No total, os bens da União estão avaliados em cerca de R$ 60 milhões. As informações estão disponíveis no site economia.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. É notícia em dois minutos.